E o estádio do Flamengo, como o Maracanã é um patrimônio da cidade, ele não é só do Flamengo, ele precisa ser organizado, a utilização dele é mais, por exemplo, o Vasco às vezes pede para jogar lá, então a gente precisa acomodar, o Nova Iguaçu pediu para jogar lá, na final, ele era o mandante contra o Vasco, então você tem que acomodar os clubes do Rio de Janeiro, os clubes do Rio de Janeiro são clubes que, da cidade do Rio de Janeiro, tem que ter o direito de jogar ali quando precisa, então a gente precisa compatibilizar os jogos do Flamengo, do Fluminense, com eventuais pedidos que acontecem aqui e acolá, e o estádio do Flamengo é um outro negócio, que também é uma coisa lucrativa, também é uma coisa que vai gerar recursos para o clube, então uma coisa não exclui a outra, eu estou explicando isso para dizer que um projeto não exclui o outro, o estádio demora 5, 6 anos para ser construído, então a gente está nos dois projetos, hoje a gente tem vontade de pegar o terreno do gasômetro, não sei se você conhece, conheço, conheço bem, é 86 mil metros quadrados, e nós estamos em negociação com a Caixa, e estamos em negociação com a Prefeitura também, que está nos ajudando, a gente quer maximizar o terreno que a gente tem na Gávea, que nós temos um direito real sobre aquele terreno, para que a gente possa transferir o potencial construtivo, o direito de construir na Gávea, existe um direito de construir ali.